Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo do canal na mira do futebol agora com o assunto de coronavírus a partida entre Havaí e Chapecoense foi cancelada pelo governador de Santa Catarina porque tem 14 jogadores da Chapecoense com coronavírus o duelo seria realizado na tarde de domingo às 16 horas na ressacada válida pelo campeonato catarinense o governador de Santa Catarina determinou o cancelamento da partida entre as equipes válidas pelas quartas de final do campeonato catarinense o confronto estava marcado para domingo, horário de Brasília, 16 horas, em Florianópolis em nota, o governo informou que a Superintendência da Vigilância de Saúde notificou os clubes envolvidos e a Federação Catarinense de Futebol, FCF além disso, destacou o risco da contaminação dos 14 casos confirmados de Covid-19 no elenco da Comissão Técnica do Verdão a competição em Santa Catarina foi retomada na última quarta-feira, dia 8 de julho quase quatro meses depois da paralisação em razão da pandemia do coronavírus no período sem jogos, os atletas receberam férias e realizaram vários testes antes das reapresentações e voltaram aos treinamentos com restrições a Chapecoense não informou a identidade e nem o número dos contaminados neste sábado, o Leão da Ilha, o Havaí, anunciou que realizou testes nos profissionais envolvidos na partida que estava marcada para domingo e teve resultado negativo para todos os jogadores além dos jogadores, o elenco profissional testou os membros da Comissão Técnica e a diretoria, colaboradores e várias áreas gandulas marqueteiros com o adiantamento de Havaí e Chapecoense os outros duelos estão mantidos mas a noite de sábado o jogo Marcilio Dias e Criciúma que seria realizado às 11 horas da manhã foi cancelado Figueirense Juventus 18 e 30 de domingo foi cancelado e Brusque Joinville 21 horas também foi cancelado a nota do governo de Santa Catarina a Superintendência de Vigilância Estadual notificou os clubes Havaí e Chapecoense além da Federação Catarinense de Futebol neste sábado 11 de julho sobre a partida valida pelas quartas de final do campeonato catarinense que ocorreria neste domingo 12 no Estádio da Ressacada em Florianópolis com isso a partida está cancelada a medida levou em consideração o item o item 30 e 3 do código 8 da portaria 466 de 6 de julho de 2020 que regulamenta as medidas sanitárias e o risco epidemiológico durante a partida do coronavírus uma das equipes teve 14 casos confirmados para o Covid-19 será cessário o afastamento de todos os atletas para seguir as medidas necessárias de proteção a Secretaria do Estado segue atenta ao avanço da transmissão e as medidas serão tomadas está complicado o caso na Chapecoense com 14 jogadores a partida está cancelada e o campeonato catarinense da Série A está cancelado o jogo da Série B na terça-feira entre o... esse Luz e Concorde está mantido por enquanto é... é isso pessoal estou aqui informando este cancelamento do campeonato catarinense da rodada das quartas e finais e... qualquer novidade eu mandarei mais um vídeo aí pra vocês fica alerta abraço a todos e até o próximo vídeo e tem tá e o